Fala aí pessoal e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, olha só, hoje eu estou no Pet Simulator X e eu fiz uma votação na comunidade do canal perguntando qual jogo que vocês mais jogam atualmente e aparentemente a maioria do meu público tá jogando Pet Simulator X, aparentemente tinha 50 e poucos por cento jogando Pet Simulator X então vamos fazer mais um vídeo né, e hoje neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como é que vocês podem conseguir o Gato Grande primeiramente eu vou explicar o que é o Gato Grande, como consegue, quais são os status dele, se ele é forte, se ele é fraco e etc, beleza? antes de começar não esquece, por favor deixa o like, se inscreve, ativa o sininho e dá uma olhada no botão seja membro, beleza? pra iniciar aqui mano, vocês provavelmente podem estar olhando aqui o meu dinheiro que tá 362 bilhões dessas moedas aqui o que eu vou fazer com esse dinheiro? eu vou abrir um monte desse patch aqui que é da última área né, do último egg vou estar abrindo um monte desses patches aqui mano, hoje eu vou tentar também conseguir um patch místico através desse egg aqui então vou tentar pegar um patch místico e vamos ver no que vai dar, beleza? então antes de começar aqui explicando sobre o patch, como é que vocês conseguem aquele patch que é o Gato Gigante vamos fazer o seguinte, eu vou estar tentando abrir o máximo de eggs aqui que eu vou conseguir e como vocês podem ver, minha mochila tem 600 patches, então eu vou ter que transformar um monte de patch para patch dourado e talvez eu tenha que transformar em rainbow, todos esses aqui, tá bom? e aí depois eu vou liberar espaço e eu vou abrindo um monte de egg aqui vamos tentar pegar um místico pelo menos hoje, beleza? se eu conseguir GG, se eu não conseguir, não deu certo então eu vou abrir um monte de egg aqui, tá bom? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.